Mais um RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar com Cláudio Prakovnik da nova Bolsa de Valores do Brasil. Cláudio, você que é presidente da ATG, que está aí empurrando junto com o Mubadala essa nova Bolsa para o Rio de Janeiro? Como é que é isso? É aí que tem gente que diz que a Bolsa é uma Bolsa que vai olhar para os pequenos e para os médios empresários. É uma Bolsa para os pequenos e médios? Ou tem aí alguma coisa a mais e o movimento que isso traz, o ecossistema? Fala com a gente. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Estar aqui nessa casa tão cheia de história, uma casa tão importante para o país, para o Brasil, assim como a gente espera que a Bolsa venha a ser. Não é uma Bolsa das pequenas empresas e das médias empresas, é uma Bolsa de Valores a Serviço do Mercado de Capitais. Ela é uma concorrente direta da única Bolsa que existe hoje em dia, que é a B3. É lógico que a gente está fazendo um projeto em etapas, mas o projeto se conclui quando a gente passa a concorrer com a B3 em todas as suas linhas de negócio. A gente vai por etapas porque essa é a maneira mais segura de você buscar seu mercado, buscar seu espaço, consolidar sua marca. Mas ela tem um valor nacional. Eu sempre falo que é uma questão de preposição. Ela é a Bolsa do Brasil, no Rio. A gente tem uma abrangência nacional e internacional, mas orgulhosamente estamos no Rio. E a função da nossa Bolsa é desenvolvimentista, é ampliar o mundo dos negócios. E basicamente o que faz uma Bolsa, ao trazer mais negócios no mercado de capitais, é trazer um custo de dinheiro mais barato para as empresas. Lógico que na primeira fase você trabalha com as empresas maiores, porque são as empresas que já têm o capital aberto em Bolsa, já são negociadas. Mas a ideia é que, com o processo educativo, com o preço justo, com a eficiência, numa relação próxima do consumidor, no caso das Bolsas, são as corretoras, os grandes investidores e o varejo, estando próximo dessas pessoas, ir avançando, trazendo mais recursos dos investidores para as empresas. O capital no país é muito caro, essa taxa é elevada, uma empresa para conseguir um funding, para conseguir dinheiro para um projeto aqui, corre riscos sérios de sobrevivência, de subsistência. É muito caro empreender no Brasil, porque o custo do dinheiro é muito caro. Horas. O mercado de capitais é o custo mais barato de todos eles. Nosso papel é, com eficiência, tornar isso ainda mais barato, mas, ao mesmo tempo, dotando o mercado de transparência, exatamente com os preços justos, com o processo educativo, tentar trazer para as empresas o capital da poupança do brasileiro e do investidor internacional no país. nos países desenvolvidos, grande parte da poupança nacional, até porque as taxas de juros são baixas, vão para o mercado de capitais. Vou comprar como era antigamente, vou comprar umas ações aqui, deixar para os meus filhos, deixar para os meus netos. Ao fazer isso, você está trazendo uma poupança para o seu filho, para o seu neto, mas você está entregando dinheiro para o setor de desenvolvimento. Produzir. Produção gera riqueza, que gera desigualdade, que diminui as desigualdades sociais, gera desenvolvimento do país, gera mais entradas de divisas, gera valorização da nossa moeda. Há tanto que se ganhar com o mercado de capitais. E esse é o nosso papel, contribuir para isso. Respeitando, eu entendo que a entrada de uma nova bolsa vai ser importante para a própria B3. Vai trazer ampliação desse mercado, vai buscar mais eficiência. E acho que nós temos, inclusive, uma pauta comum. A B3 é uma grande empresa. Ela está há décadas trabalhando aqui no país sozinha, tem um conhecimento profundo, uma governança sólida, uma empresa muito bem gerida. O seu presidente é uma pessoa muito boa, competente, do bem. O que a gente vai fazer é juntos ter uma pauta comum, desenvolvimentista para o país. E no campo aqui, no nosso Maracanã, disputar para ver quem vai fazer mais gols. Mas, assim, tem espaço para todo mundo, tem espaço para a nossa bolsa, tem espaço para a B3, que já está aí. E terá espaço, quanto mais o mercado maduro for, para novas bolsas também entrarem. E quanto mais competição, como todos nós sabemos, em todos os setores, quem ganha é o consumidor. E esse é o nosso papel. Cláudio, o Träger falava isso para mim, e fala, é um grande professor, que nós precisamos ter mais empresas listadas aqui no Brasil. E, por outro lado, incentivando a Bolsa e essa economia. E, por outro lado, há uma discussão. Puxa vida, isso não é injetar dinheiro na produção. Você está desincentivando quando há o investimento na Bolsa, desincentivando a produção, tirando o dinheiro da produção para colocar na Bolsa. A minha visão é um pouco diferente. É que você está botando dinheiro, sim, para aquela empresa se alavancar, abrir novos segmentos, aumentar a sua participação no mercado, com o dinheiro barato, que é o seu dinheiro investido lá. E, por outro lado, essa empresa crescendo volta para você em vantagens econômicas. Sem dúvida, a Bolsa é meio. A Bolsa não é fim. A Bolsa trabalha no mercado de capitais, unindo as empresas ao mercado de investimentos. Então, a Bolsa não recebe esse dinheiro para ela. Ela é simplesmente a pessoa que cuida da governança, de forma transparente, da execução de operações que unem o mercado do investidor ao mercado das empresas. Que, hoje em dia, no país, realmente o número de empresas listadas é muito pouco. São grandes empresas. Os países desenvolvidos têm muito mais empresas listadas que o país. Quanto mais desenvolvidos, maior e mais maduro é o seu mercado de capitais. Aliás, o fato de existir mais uma Bolsa também é uma prova de maturidade do mercado de capitais. O seu vizinho, a Argentina, é muito menor do que o Brasil, em produção, em PIB, em qualquer outra coisa que você queira. Tem duas Bolsas de Valores. Então, o país está muito atrasado nesse sentido. Mas, para que a gente possa listar mais empresas, empresas médias e pequenas, muita coisa tem que mudar, inclusive, no cenário macroeconômico de infraestrutura de mercado aqui no país. Primeiro, o custo de listagem de uma empresa tem que ser mais barato. Não pode ser tão caro o acesso ao mercado de capitais. Então, o custo da transação tem que ser mais barato. Por outro lado, é necessário que, no ambiente macroeconômico, você tenha mais segurança jurídica, mais estabilidade da nossa moeda. É preciso que a taxa de juros reduza, porque, enquanto o ganho na taxa de juros for um ganho mais óbvio, fácil e com menos risco, poucas pessoas vão para o mercado de capitais. E, logicamente, é importante que, para o desenvolvimento desse mercado, de alguma forma, principalmente para as pequenas e médias empresas, uma ação fiscal, um benefício fiscal. A Suécia, por exemplo, reduziu drasticamente o imposto sobre ganho de capitais para as pessoas, para os investidores que colocam esse dinheiro em pequenas e médias empresas. Então, o que o governo fez com isso? Facilitou o acesso ao mercado de capitais das pequenas e médias empresas, levou dinheiro mais barato para essas empresas. Essas empresas crescem. Quando elas crescem, elas vão para um outro mercado, onde o imposto é maior. Então, ele ancora o crescimento das pequenas e médias empresas, até se tornarem uma grande empresa, e incentiva a economia popular a migrar seus recursos para essas empresas que tanto precisam. Isso é muito bom. Então, na verdade, a Bolsa de Valores, ela traz uma condição de impulsionamento na economia bastante importante, como você falou. Ela é um meio, mas é um meio que viabiliza, porque você vai lá e se alavanca na Bolsa. É isso. A verdade, a empresa se alavanca, porque quando você recebe um acionista, você passa a ter uma pessoa que participa do seu capital, por ter que ser o credor, em última análise. E, como credor, ele contribui para o desenvolvimento daquela sociedade, daquela empresa que recebeu o seu investimento. A Bolsa, ela cuida para que o seu dinheiro, para que você faça o seu investimento com transparência, ela cuida para que a liquidação financeira do seu envio dos seus recursos aconteça na maneira adequada, diminuindo os seus riscos. E ela cuida para que a empresa mantenha um grau de governança tal e liquidez que permita que você saia, entre. Aumente sua posição, reduza sua posição. Então, ao dar liquidez para os investimentos que vão para as empresas através da Bolsa, você está criando um mercado sólido. Toda pessoa gosta de colocar dinheiro no investimento. E se eu precisar do dinheiro? Então, o papel da Bolsa é criar essa liquidez, para que se você precisar do seu dinheiro, ou se você simplesmente tiver uma outra oportunidade para investir em uma outra empresa, em um outro ativo, você possa fazê-lo através da Bolsa. E, através da Bolsa, ter a transparência de como o seu investimento está indo. E como a empresa que você investiu está indo. Assim, ela é um meio e, ao mesmo tempo, ela é uma grande televisão transparente que permite ao investidor acompanhar os seus investimentos. Assim, uma Bolsa de Valores é um instrumento a serviço dos investidores, pessoas físicas, investidores de pessoas institucionais, em favor das empresas. Esse é o papel da Bolsa de Valores. Em favor das empresas. Em favor do desenvolvimento. Eu acho que isso é bastante importante. Você falou que a gente tem aí um caminho para a percorrer. Você não acredita? A gente está pensando aqui em modelar algumas capacitações, alguns cursos para o empresário de uma forma geral. Você não acha que, de repente, deveria haver ou poderia haver capacitação para esse mercado? Porque eu acredito que as pessoas ainda tenham, até pela quantidade pequena de empresas listadas, então, muitas vezes, não está próximo de você, uma capacitação para o empresário começar a se estruturar. Você falou do custo alto de se listar. Como é que ele começa a se estruturar, políticas de governança e tudo mais, para poder, daqui a dois, cinco, dez, vinte anos, falar, opa, agora eu estou pronto, agora funciona para mim, porque eu me alavancar em 50 milhões na Bolsa vai custar mais caro do que eu pegar esse dinheiro de um financiamento, ou possivelmente ficaria. Mas, na hora que eu tiver um pouquinho mais de corpo, isso já faz mais sentido. Até mesmo para o poder público entender a importância realmente de uma Bolsa. A educação tem que permear os dois lados do mercado. O investidor, que tem que entender com clareza e transparência os riscos que qualquer investimento tem, mas também as seguranças de se investir no mercado de capitais. É curioso, porque no nosso país, as pessoas se sentem mais seguras numa casa de apostas, numa betting, do que aplicando no mercado de capitais. E ali o risco é muito maior do que na Bolsa. Mas você veja como isso é culpa do nosso processo educativo, do investidor brasileiro. ele associa a Bolsa ao jogo, com a característica negativa, arquetípica de um jogo. E como todo brasileiro acho que entende de futebol, eu, você, todo mundo que está nos assistindo, quando você vai para uma aposta de um jogo, você fala, isso eu domino. Eu sei que o Flamengo vai ganhar. Você não está efetivamente racionalizando as hipóteses, as possibilidades, as probabilidades. É uma coisa muito mais emotiva, mas intrinsecamente dá a segurança psicológica que você precisa para fazer uma aposta, que não é um investimento. E, ao mesmo tempo, você se sente inseguro para fazer um investimento, que não é uma aposta. Então, é curioso, e isso é fruto da nossa cultura também, mas é muito fruto da desinformação. Anos de um mercado de capitais imaturo que, muitas vezes, é denso, é hermético na forma de transmitir conhecimento, faz com que as pessoas achem que aquilo é um rocket science, é uma ciência de foguetes. Aqueles só entendem realmente os grandes investidores que dominam a arte mágica do Harry Potter de conhecimento financeiro. não é assim no resto do mundo, não era para ser assim aqui. Mas esse é o espaço, essa é a má notícia, mas essa é a boa notícia, que é o espaço que se tem para ampliação do nosso mercado, se bem trabalhado. Então, existe um upside, como se fala aqui, muito maior do que em outros mercados, mas é preciso trabalho sério, é preciso o apoio dos reguladores, é preciso o apoio do governo, é preciso eficiência nossa na nossa bolsa, da B3 na bolsa dela, para comunicar ao mercado quão seguro, quanto vantajoso pode ser o investimento no mercado de capitais e como ele pode estar ajudando o país a fazer isso, ao contrário de quando ele faz uma aposta numa betting, num jogo qualquer. Então, é preciso vencer essa barreira psicológica do investimento. Não bastassem todas as barreiras estruturantes, macroeconômicas, a gente também tem que vencer uma barreira psicológica aqui. É, e eu vejo muito, Cláudio, você não precisa se formar, você é empresário do segmento, no meu caso, de engenharia, eu não preciso me formar para ser um investidor na bolsa com uma capacitação altíssima, mas eu preciso conhecer o mínimo que me permita avaliar os riscos, quais são os pontos que eu preciso olhar e como que isso pode ser vantagem. para a minha empresa ou mesmo para mim como investidor. Eu acho que é bem por aí, a gente precisa dar alguns passos. Quais são as dificuldades no poder público? Porque o Eduardo baixou aqui, o prefeito baixou, o imposto para 2%, eu, sinceramente, acho que deveria ser, talvez, um pouquinho mais, ele deve ter algumas amarras jurídicas. Não, nem solicitamos, nem solicitamos, vou lhe dizer o porquê. Nós temos o discurso aqui da livre da concorrência. A B3 tem uma lei específica para ela que reduz o ISS para 2%. Tudo que eu pedi ao prefeito foi eu só quero jogar nas mesmas regras do jogo, eu não quero ter um benefício, eu não quero ser subsidiado, eu quero que as regras do jogo sejam as mesmas. o campo nivelado, 11 contra 11, o árbitro, o VAR, os preços de ingresso, eu quero a mesma coisa. E vamos para a corrida. E vamos para a corrida. Eu não quero subsídio de ninguém. Se em algum momento o imposto mudar em São Paulo, eu vou pedir a mesma coisa aqui. Mas veja bem, o sistema tributário mudou, a gente vai ter esse benefício por pouco tempo, com a reforma tributária. Mas é muito importante para a gente que estamos lançando uma bolsa para o nosso ramp-up e já ter uma... ser tratado da mesma forma que a B3 é. Então, nós não pedimos. O prefeito foi super, super, assim, um grande apoiador. Recebeu a gente, perguntou o que ele ia fazer para ajudar. E mais importante, segue ajudando. O prefeito reduziu, nós tínhamos um evento maravilhoso aqui na Associação Comercial. Ele me ligou no dia seguinte e me liga toda semana. acho que ele percebe também os benefícios que a gente pode trazer para o Rio. Eu, como carioca, fico feliz de ter a possibilidade de trazer esses benefícios. Mas somos uma bolsa, como falei, do Brasil. Nós queremos e precisamos dos investidores de São Paulo. A gente precisa das empresas que estão listadas em São Paulo e no resto do país. Eu preciso de um investidor internacional. Nossa abrangência deve ser a mesma da B3 e não é à toa que a B3 outrora se chamava Bovespa. E ela não é mais. Ela é uma bolsa do Brasil, como nós seremos também uma bolsa do Brasil. Então, assim, voltando ao que você me perguntou, o Poder Público tem ajudado. As questões que faltam são de políticas públicas. Essas são as questões fiscais, a questão macroeconômica. Isso tudo, a gente, o que pode fazer é torcer para que melhore e participar do debate promovendo ideias para que o Poder Público, para que os órgãos legislativos, para que o órgão executivo, nesse caso, federais, adotem as medidas que acharem, após ouvir os partícipes do mercado, as mais convenientes para o país. Bacana, bacana. Então, me dá uma noção de cenário. quando que você acredita ou você falou em rampar essa curva ascendente de aceleração, quando que você imagina que a Bolsa estará em operação? Qual é o foco? qual é o nosso cenário que estamos trabalhando? Primeiro, deve ser dito que é a primeira vez que uma Bolsa e uma Clearing, que é a empresa de liquidação e compensação dos valores, vamos chamar assim, o banco que faz essas operações, é autorizado a funcionar no país. A antiga Bovespa, hoje B3, a Bolsa do Rio, a Bolsa do Espírito Santo, a Bolsa da Bahia, foram criadas as semi-regulamentações específicas. Simplesmente nasceram como uma sociedade mercantil, conhece objeto social. O mercado é muito mais complexo hoje em dia no Brasil e no mundo, muito mais regulado e foi criada uma nova regulação que permite a entrada de concorrência no país. É a primeira vez que o Banco Central e a CVM estão vivenciando isso, é um momento histórico para todos nós e mexe com a economia popular. Então, é natural que demanda um tempo de trocas de documentação, de aprovações, de testes, até que a gente lance a Bolsa, efetivamente, a primeira fase da Bolsa. Nós estamos chegando, espero eu, no final de uma primeira etapa, nós, na empresa, na ATG, na nova Bolsa, cujo nome ainda vai ser informado ao público. Estaremos prontos tecnologicamente prontos para operar em dezembro desse ano, mas... Excelente! Mas somos nós. Sim. A gente espera que, nesse momento, os órgãos geradores já tenham tido as suas observações supridas, as informações que eles precisam já tenham sido coletadas, eles estejam confortáveis com a documentação que nós apresentamos, com os nossos processos, para que, no início do ano que vem, começa um processo de testes, testes efetivos com corretoras conectadas, investidores conectados, em um ambiente de teste, em um ambiente de desenvolvimento. Esse processo de teste deve demorar uns seis meses e, depois desses seis meses, nós temos seis meses para o Go Live, para entrar em operação, e a gente vai fazer em menos tempo. nós trabalhamos com o cenário de estarmos lançando a Bolsa no último trimestre do ano que vem, o que é muito bom, mas não podemos ter certeza, porque os órgãos geradores estão trabalhando com a seriedade que lhes é peculiar, e nós estamos muito satisfeitos com a maneira com a qual eles têm colaborado e trabalhado conosco. mas a coisa boa disso tudo é que não é mais uma questão de si, é uma questão de quando. Nós temos capital humano, nós temos capital tecnológico e nós temos capital financeiro. Nada vai impedir o lançamento dessa Bolsa, porque tudo que os órgãos reguladores solicitarem será observado. Pelo lado do interessado, que são vocês, está muito claro as condições de se chegar lá. Tem recurso? Tem gente? Exato. E tem o órgão regulador, os órgãos reguladores, que têm feito exigências absolutamente cabíveis, apropriadas, que têm ajudado na solidez do nosso projeto. Então, tem coisas que dependem, tem um timing que não é nosso, e nós vamos respeitar o timing do regulador, porque a gente entende o ineditismo e a gente entende a contribuição que eles nos dão quando fazem críticas ao nosso projeto, até porque também é inédito para a gente, vamos lá, é inédito para o país. Então, esse é um tempo estimado que a gente tem, mas vamos respeitar, logicamente, o processo de aprovação prevista em lei e com o qual os órgãos reguladores vêm cumprindo integralmente e nos ajudando bastante. Cláudio, o que você, não sei se você já fez essa conta, quanto de dinheiro deve ser movimentado ou espera se movimentar num primeiro momento nesses primeiros meses de operação da Bolsa do Rio? É difícil, assim, a Bolsa, ela, a gente chama de ADTV, que é a média diária de volume negociado em Bolsa. Já tivemos, no passado recente, volumes muito altos aqui, 40, 50 bi e tal. hoje em dia também estamos de 24 bi por dia. Se a gente estiver num mercado atual, imaginando que o mercado vai continuar em baixa, coisa que eu não acredito, acredito que o mercado vai se ampliar à época do nosso lançamento, sim, a gente tem que começar devagar. A vantagem de ser uma empresa nova, muito tecnológica, é que o nosso break-even, quer dizer, quando a gente começa a pagar nossos custos como uma fração pequena do mercado, inferior a 4%. Então, assim, em termos de volume de negociações de hoje, a gente, se pensar, vamos lá, 6 bi de volume, é pouca coisa, parece que a gente está falando bi, é muita coisa, é, mas é muito compra e venda, 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 isso tudo se liquida e se compensa no final das contas. O importante é trabalhar com o conceito de market share, a gente precisa de pouco para pagar as contas, isso nos dá a tranquilidade para poder crescer de maneira sustentada e aproveitando também os momentos de alta de volume no país que a gente espera que venham a partir do ano que vem, espero que venham antes, mas pelo menos no final do ano que vem. Como é que você vê, eu tenho visto uma discussão, ah, é a Bolsa Verde, não é a Bolsa Verde, qual é? É a Bolsa, é a Bolsa, é a Bolsa, eu sou daltônico, então para mim não tem nem Bolsa Verde, eu passo a chacalé vermelha inclusive, porque confundo para caramba as coisas, é a Bolsa, ela não vai começar negociando ativos alternativos, ela vai começar negociando os mesmos ativos, o prato que está na mesa, é isso que a B3 negocia hoje, até a gente ter a tranquilidade de poder estar trazendo para o nosso cardápio outros ativos, tédio de carbono, criptoativos, os ativos verdes, acho que se virão com o tempo, acho que o mercado todo vai confluir, longo prazo, vai estar tudo na mesma Bolsa, várias Bolsas, mas todas as Bolsas vão estar negociando todos esses tipos de ativos, não faz muito sentido uma Bolsa no futuro negociar Petrobras e não estar negociando Bitcoin. até porque você vai ter ativos dessas empresas, nós vamos ter o real digital, então não faz muito sentido você não ter também os ativos digitais numa Bolsa de Valores. Tanto a B3 como a gente, nós vamos estar preparados para isso e nós sabemos que isso é inevitável. Mais uma vez, mais uma questão, não é uma questão de ser, é uma questão de quando, assim como a própria transferência de custódia. nada mais seguro hoje em dia no mercado e reconhecido isso e mais barato do que o blockchain. Por que que uma compra e venda de uma ação não vai estar registrada no blockchain? Vai estar. Quando? Não sei. Mas o mercado é unânime de que vai estar. Cláudio, e a movimentação? A gente estava lá em cima falando agora com, batendo um papo, tomando um café com o Josier. Café com o presidente. Café com o presidente. E você falou de uma empresa que já está se movimentando por conta disso. Como é que você vê esse movimento? A coisa começa a acontecer agora, o tiro foi dado para cima e esse ecossistema fala, opa, deixam-me posicionar, deixam-me posicionar e a coisa começa a acontecer, essa onda começou a vir? vou usar a imagem de que a semente foi plantada e vamos ter vários tipos de gás nascendo nessa árvore. No Rio, logicamente, e no país. A criação de uma nova bolsa é um novo polo de atração de fornecedores de tecnologia, de mão de obra, de processos de auditoria, de consultoria. A gente passa a ser um novo cliente que atende o país como um todo. Para o Rio de Janeiro, tem um outro valor. É uma cidade e um estado que há algum tempo já estão em um certo obscurantismo financeiro, vamos colocar dessa forma, o mercado financeiro que era sediado integralmente aqui quando comecei a minha vida no Banco Pactual em 1989. O Rio de Janeiro era o centro das decisões dos grandes bancos, dos bancos mais relevantes do país e da inovação dentro do mercado financeiro. Isso foi mudando com o tempo. Méritos dos outros estados, méritos de São Paulo principalmente, demérito nosso, como bem colocou o prefeito. A gente não é vítima, somos nossos próprios algozes. Somos responsáveis? Somos responsáveis, lógico. Podemos colocar a culpa no vizinho que cuidou da casa, cuidou do jardim dele, cuidou do muro dele, porque o nosso jardim é um grande lodassal. Ele cuidou, a gente não. Vamos cuidar. Ao trazer para o Rio essa figura simbólica, icônica de uma bolsa de valores, a bolsa de valores representa a figura do mercado central, da praça romana, onde os negócios eram feitos. Tendo uma bolsa é pensar em uma praça de negócios. Uma cidade, um estado que possui uma bolsa de valores, informa o mercado nacional e internacional de que aqui se faz negócios. Boa. Isso é fundamental. Há uma atividade. Você pensa, bom, é uma praça de negócios. Então, todo tipo de negócio pode acontecer, onde as pessoas discutem negócios. Então, assim, começam, gestoras e corretoras perguntaram, já começam, a gente tem feito muito, a gente tem tido palestras e conversas com todas as gestoras e corretoras e bancos e muitas dessas receberam isso com muita alegria e pensam em ampliar suas atividades no Rio. Eu acho até que o Rio deveria estender esse benefício fiscal aos outros partícipes do mercado financeiro. Quais? Principalmente as corretoras e as gestoras já têm algum, dependendo da atividade, já possuem uma alíquota diferenciada de excesso, mas as corretoras, grandes corretoras são instaladas, têm sua sede no Rio de Janeiro. A XP e a BTG, se não me engano, têm a sua sede aqui, mas não operam por aqui. Então, não faz sentido o Rio de Janeiro não oferecer alíquotas compatíveis com o que São Paulo oferece, por exemplo. E oferecer, assim, abrir, abrir os braços para tratar bem essas pessoas, como o prefeito nos tratou, como o governador nos tratou. Recentemente, uma empresa internacional, uma das líderes mundiais do setor de tecnologia, que a gente estava conversando agora, não posso citar o nome, mas uma grande provedora de data centers, ela veio conversar com a gente pedindo uma abertura com a cidade do Rio de Janeiro para estar lá aqui um parque tecnológico, formação de mão de obra, falou do Maravalli, e nós já fizemos a ponte. Talvez se a gente não tivesse lançado a bolsa, não tivesse ido para a mídia com a forma como nós fomos, essa empresa não tivesse pensado agora nesse assunto. E outras vêm pensando. É, talvez não tivesse pensado nesse assunto ou tivesse pensando nesse assunto e botando no roadmap dela para um outro estado, uma outra cidade. Exatamente, como eles já estão, eles querem fazer aqui também. Então, grandes provedores de tecnologia mundiais procuraram a gente, querendo prover tecnologia para a gente. Na parte de formação de mão de obra, parte matemática, estatística, que é uma coisa muito utilizada dentro da Bolsa de Valores. Temos ido em universidades pedindo que a gente ajudasse, inclusive na formação acadêmica. Então, começa a florescer um pensamento de negócio, um pensamento voltado para o mercado financeiro no Rio de Janeiro. Isso é muito bom para o Rio. Isso é muito bom para o Brasil. Quanto mais qualquer estado se desenvolve, melhor para a federação, não é só para o estado, não é só para o município. E aí, fazendo uma analogia com o futebol, eu fui vice-presidente de finanças do Flamengo no processo de reconstrução do clube. E me lembro bem que passada a época complexa de restituração do clube, já o Flamengo superavitaram, ganhando dinheiro, reduzindo dívida, me perguntaram, bom, e aí, Cláudio, o que falta agora com esse superávit, essa redução de despesas, falta o Flamengo com o seu Real Madrid. E eu, cubro negro apaixonado que soa, falei, falta o Vasco com o seu Barcelona. Porque, assim, a competição de qualidade amplia o mercado. Excelente. Então, o ecossistema lucra. O ecossistema ganha. O país ganha. A B3 ganha. O investidor ganha. Todo mundo ganha com uma concorrência de qualidade. Isso é muito bom para o país. Isso é excelente. O que você está dizendo, então, a coisa já começou, né? Eu vou até te perguntar, você falou, empresa de tecnologia, o sistema de informação hoje, para a CVM, é um sistema da B3. Até onde eu sei. Não, não é. Não é. Não é. É porque isso é uma confusão do mercado justa de existir. As pessoas acham que a B3 é o mercado. A B3 é um partícipe do mercado. O mercado é você, eu, as outras empresas, o investidor internacional, os robozinhos lá de fora que operam. Esse é o mercado. A B3 não é fornecedora de tecnologia para a CVM. A CVM fiscaliza a B3. Mas ela não desenvolveu o sistema para ela ou é um sistema aberto? A regulação. A regulação, sim, mas... A CVM determina que a B3 tem uma autorregulação, como eu também tenho que ter. Isso é, eu tenho que avisar, eu tenho que ter uma série de cheques em relação ao equilíbrio do mercado, transparência, detecção de fraudes. Eu tenho que ter os meus próprios. A B3 tem que ter as próprias dela. E nós temos que avisar a CVM, sempre disso, dela mesma fazer a fiscalização dela se eu detectar alguma coisa. é só isso. Ela me fiscaliza, eu fiscalizo o mercado com o preposto dela. Então, o sistema da B3 é da B3. E ela tem que ter um porque a CVM determina que tem e ela fiscaliza o sistema dela. E a mesma coisa vai acontecer comigo. Você vai criar o seu sistema? Eu já tenho. Eu já, ótimo. É isso. A tecnologia da nossa bolsa é proprietária. É tudo foi criado dentro de casa. São nossos filhotes. Legal. Portanto, a gente tem flexibilidade para aprimorá-los de maneira rápida e eficiente diante de qualquer demanda do mercado. Legal, legal. Então, a coisa está melhor preparada até do que eu imaginei. Não, está muito bem preparada. Assim, as pessoas falam só no final do ano que vem. Eu vejo que ele é auditório. É pouco tempo para um negócio desse tamanho. Não, definitivamente. Quem é empresário sabe o que é você movimentar uma empresa, você analisar mercado e talvez bem mais complexo uma operação dessa. Liquidando as operações do mercado. Eu estou achando excelente. Eu imaginava um cenário bem maior e vai acabar acontecendo. Lembrando que não são uma bolsa em dois anos, são uma bolsa em 12 anos. Tem mais de 10 anos que a TG luta para construir uma bolsa de valores concorrentes no país. Isso não era possível por falta de um arcabouço regulatório, não era possível por um montão de outras questões relacionadas ao relacionamento com a Bovespa na época e depois a B3. E, hoje em dia, finalmente, com a mudança do arcabouço regulatório, com a governança que a B3 possui, uma governança de qualidade. Tudo isso foi possível. Devo elogiar, inclusive, a B3 tem sido muito solista porque nós vamos ter que se comunicar. Ela tem sido muito solista no atendimento das nossas necessidades de comunicação, na questão da utilização da depositária dela. Eu tenho recebido o mercado... É o contrário de uma tempestade perfeita. é um sol maravilhoso, mas demanda tempo, é uma tarefa difícil, é complexo, muito complexo, demanda dinheiro para que haremos investido. Nós temos um acionista de controle, controlador que nos ajuda, lógico, tem capacidade de nos fundear nesse sentido. Então, a gente está otimista, mas a gente não está presunçoso. A gente sabe que isso vai ter muito suor, muito drama, muita transpiração para a gente chegar lá. Mas a gente enxerga, como diz o Luiz Santos, uma vida melhor no futuro. Legal. O que você está dizendo é bastante interessante. A conversa entre você e a B3, ela vai acontecer e espero que aconteça. ela está acontecendo. Isso, que continue acontecendo e eu vou dar aqui um exemplo do segmento da engenharia. Eu até abri, presidi o Conselho Nacional de Climatização e Eficiência Energética, onde as empresas similares às minhas no Brasil inteiro participavam. Perfeito. Nem por isso eu deixei de ser um concorrente aguerrido no mercado do outro que sentava comigo para discutir uma política de melhor ampliação desse mercado, melhor qualidade, melhor governança. Então, você conversar não quer dizer que... Não, vocês têm uma parte em comum, que é a ampliação do seu mercado. Sim. Ora, eu sempre comento isso, a rivalidade histórica entre Itaú e Bradesco, BTG e XP, estão todos juntos na Febraban conversando sobre o mercado que eles participam e concorrem. A gente tem um termo hoje em dia moderno para isso que é coopetição. Coopetição. É, cooperar e competir ao mesmo tempo. Fantástico. Cláudio, considerações finais. As considerações finais. O que a gente deixou de falar aqui? A gente falou bastante coisa e as considerações finais são de uma visão otimista, de uma visão de longo prazo. O projeto da nova bolsa não é um projeto de curto prazo, que busca ter receitas e rendimentos. É um projeto de estrutura. A gente chama de infraestrutura de mercado. Então, a partir dele, várias questões desenvolvimentistas vão acontecer, que também vão ser de longo prazo. como são questões de desenvolvimento, isso também está ligado ao próprio desenvolvimento do país. É uma entidade, é uma infraestrutura que faz parte do organismo complexo que é o nosso país. Ela é intimamente ligada ao desenvolvimento do país. Então, para mim, é uma honra enorme estar poder liderando esse projeto, com a equipe excepcional que já estava lá. Excepcional. Sem palavras para a equipe que está lá. Perceber o apoio condicional do mercado nacional e internacional, dos reguladores, da própria B3. estar de volta no meu Rio de Janeiro. Isso tem um valor. E aqui, não consigo deixar de dizer estar de volta para perto do Flamengo. Eu sou muito privilegiado de ter essa oportunidade, de participar de um projeto tão grande, tão ambicioso, tão complexo. Eu costumo dizer que eu não gosto de problema pequeno. Acho que você é medido pelo tamanho dos seus problemas. se você tem um problema pequeno para resolver, a sua vida carece de emoção. Você está precisando de um problema maior. E eu tenho isso como... Eu tive isso a vida inteira. Eu mudei muito. Participei de vários momentos no mercado, diferentes tipos de instituições. E eu estou sempre procurando problemas. Achei um grande. E ele vai me dar uma satisfação enorme. Já me dá uma satisfação enorme de estar com a equipe que eu tenho e com o apoio do mercado tentando resolver esses problemas. a gente está resolvendo. Cláudio, você falou no Flamengo o Fred, eu acho que é um cara parecido. Fred Luz, é. É, que foi arrumar um problema bem grande para ele. Foi lá no Corinthians. Mas ele arrumou antes que a gente no Flamengo. Sim, foi bacana. Ele conseguiu, eu acho que teve um sucesso bastante grande e importante para o Flamengo. Espero que o Corinthians também tenha um sucesso importante com esse desafio, um bruto desafio. E eu concordo com você, o homem é medido pelo tamanho dos problemas que ele consegue resolver, né? É isso. Ou que tem coragem de encarar, porque eu acho que é uma coisa que falta muito na gente como sociedade. todos os problemas vieram apertando e empurrando a gente para baixo, a nossa moral como brasileiro de uma forma geral. Quem é que põe a cabeça para fora e fala assim, não, para, vamos lá, galera. Dá aquele grito e segue. E a pergunta que não quer calar, a nova Bolsa será associada à associação comercial à Praça do Comércio, criada em 1809 por D. João, quando aqui na alfândega, onde era a alfândega, ali a Casa França Brasil, ele chegou e falou assim, crie-se a Praça do Comércio para que as pessoas consigam discutir seus assuntos próprios. Sem dúvida, não é à toa que o lançamento, o evento que comemorou a redução do benefício fiscal e o lançamento para a mídia da nova Bolsa foi feito exatamente da associação comercial. que também é a nossa casa. Legal, bacana. Então, você que está assistindo a gente, a turma aqui é muito bem capacitada, muito empolgada em fazer esse processo de transformação da nossa sociedade. Pense, você não vai fazer o seu processo de transformação sozinho. Cooperação. Coopetição. Coopetição. Então, vem para cá participar, porque do lado de cá nós precisamos de mais braços para esse processo ter o sucesso mais rápido. Então, vem para cá que o time é bom, a turma está empolgada e pronta aqui para ajudar você também a acelerar o seu processo e voar. Fica com a gente. Tchau.